Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lunardi Computadores Lunardi falando aqui com vocês No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um Samsung Book E20 Vou mostrar pra vocês como que tu vai configurar o BIOS dele Acompanha o vídeo até o final e não pula nenhuma parte Porque se tu pular alguma parte, principalmente de configuração de BIOS Pode ser algo chave pra ti e isso vai fazer falta depois Então, solta a vinheta, Samuel Então, eu ligo o computador, pressionando a tecla F2 E ele já vem pra essa tela, configuração de BIOS do Samsung Então ele tem aqui as informações do sistema Segurança, avançado e inicialização, boot Nas opções e informações do sistema Ele vai dizer tudo que vem dentro do computador Então o que a gente pode ver? A gente pode ver aqui a data do sistema Esse cara está conectado na primeira porta SATA Que é o SSD, um SSD que eu coloquei da HikeVision Um C100 de 240GB Tem o link na descrição pra comprar o SSD Se vocês quiserem na nossa loja do Mercado Livre Então, o processador é um Intel Celeron 5205U Frequência 1.9 Ele suporta a virtualização Total de memória 4GB Em um banco só DDR4, ele pode ser colocado Pode ser usado os dois bancos A versão do BIOS Que depois vocês podem fazer a atualização se vocês quiserem Aqui em segurança Aqui tem as opções de senha Que vocês podem colocar Senha do supervisor está zerada Senha do usuário está zerada O HD também está tudo sem senha E é bom que permaneça assim Se vocês colocarem essas senhas É bom que vocês anotem em local seguro Porque vocês não podem perder essa senha Senão vai dar rolo depois As opções de inicialização Aqui ele está dando um alerta Cuidado Se vocês selecionarem corretamente as opções O sistema pode não inicializar corretamente O sistema operacional Então aqui a prioridade de inicialização Se está ativado o Security Boot Que é controle de inicialização segura Isso aqui precisa pra ativar o EFI E também precisa pro Windows 11 Se vocês quiserem ativar o Windows 11 Fast Bills Mode É pra ser mais rápido E aqui as opções de inicialização Eu só tenho uma inicialização de boot Que é através do Windows Boot Manager Porque ele está ativado o EFI Se eu desativasse o modo seguro Desativando o modo seguro Eu posso ativar o modo Legacy E o modo Legacy Aí eu posso escolher mais opções de inicialização Beleza? Se vocês quiserem instalar o Windows aqui Através de uma pendrive e tal É aqui que vocês tem que fazer Vocês vão ter que ligar ele Com a pendrive já conectada E aqui em Boot Device Priority Vai aparecer mais uma opção Quando vocês clicarem nessa flechinha Tá aparecendo só uma Porque só tem o SSD Não tem mais nada Mas se eu colocar uma pendrive Com sistema operacional Vai aparecer duas opções Beleza? Então aí vocês vão escolher A opção da pendrive Pra inicializar Pra vocês poderem instalar o Windows Aqui em Avançado Não tem muita opção, tá? Aqui em Avançado Tem o Touchpad do mouse Se vocês querem deixar ativado O mouse funcionando O Wake Up através do Touchpad E o Wake Up através da USB É pra ligar o notebook Através dessas funções Através do Touchpad O notebook desliga Tu vai lá e mexe no Touchpad E ele vai ligar Ou tu dá um comando pela USB E ele também liga Smart Battery Calibration É a calibração da bateria Uma calibração otimizada da bateria Então como eu cliquei Ele vai agora detectar O adaptador AC Que é a fonte externa Ele vai detectar E vai ver E vai começar a fazer a calibração E não é pra mim remover ele Porque ele vai calibrar a bateria Depois da calibria Calibria baterada Olha o que eu ia dizer Então depois da bateria calibrada Tá tudo pronto Não tem muita opção de mudança Nesse BIOS Esse BIOS é um BIOS bem Light e bem fechado Isso faz parte da Samsung Do sistema de garantia da Samsung Ele vem com esse BIOS fechado Com poucas opções pra se mexer Que é pro usuário não configurar nada errado Não fazer nenhum tipo de overclock Então não pode aumentar a memória de vídeo Não pode aumentar a frequência do processador Nem a frequência da memória Nessa BIOS Porque ela tá lacradinha Beleza? Depois que tu terminou de fazer toda a configuração Tu pode vir aqui em salvar E depois em sair Salvar Ele pergunta se eu quero salvar E reiniciar Ok Ele vai salvar e reiniciar E aí tá feito Tá pronto o computador Então essa foi a configuração Do BIOS Do Samsung Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo bem rapidinho Se vocês quiserem fazer Atualização de BIOS Tem um vídeo Mostrando como fazer Atualização de BIOS De um Dell É O processo é meio parecido Pra fazer a atualização Do BIOS desse cara Só que em vez de entrar A diferença é que Em vez de entrar no site Da Dell Vai entrar no site Da Samsung Que é o fabricante Desse Note Te lembra lá na BIOS Que a gente olhou lá no início A versão do BIOS desse cara Pois então Vai entrar lá na BIOS Vai pegar a versão Vai anotar num papelzinho Vai reiniciar o computador Vai vir aqui no teu navegador De preferência Google Chrome Edge Firefox Brave E tu vai entrar no site Da Samsung Vai digitar o modelo Do teu Note No caso esse Note É um Samsung Book E20 Vai botar Pra ir atrás dos drivers E lá na pastinha de drivers Vai ter o BIOS Pra fazer a atualização do BIOS Então tu vai baixar Vai instalar O BIOS dele Mas cuida a versão Aquela versão que tu anotou No papelzinho Cuida pra ver se tu já Não tá na última versão Se tu tiver na última versão Não mexe Não mexe Porque teve gente já Que foi fazer a instalação Da nova versão do BIOS E acabou danificando o computador O BIOS é muito importante Pro computador O software do BIOS É muito importante Então cuidado Quando vocês forem Fazer a atualização Porque se a atualização For corrompida O arquivo for corrompido O BIOS não vai inicializar Consequentemente Se o BIOS não inicializa Não aparece imagem no monitor Então se tu fizer errado Faltar luz Se a tua internet falhar Na hora que tu estiver fazendo Download do arquivo Ou na hora que tu estiver Fazendo a instalação do arquivo Vai corromper E se corromper Não vai ter mais imagem No teu notebook Então o BIOS Tu só vai atualizar Em último caso Só se tu tiver tendo Algum tipo de problema No computador Tá tentando instalar memória A memória não funciona Tu vai tentar colocar o SSD O SSD não funciona Ele não dá velocidade Como no teste que eu fiz Então E mesmo tu comprando O SSD de boa procedência Não só vai fazer A atualização do BIOS Se realmente tu tiver Algum problema Se não Não faz Beleza? Gurizada Obrigado aí A todos vocês aí Que assistiram o vídeo até aqui Não esqueçam de se inscrever No canal quem não é inscrito Ativa o sininho Quem não ativou Que é pra não perder nenhum vídeo Desse computador Vai ter quatro vídeos Então brigadão Deus abençoe Até o próximo vídeo Tchau Gurizada